Bom trabalho, pessoal! Sim! Ele gosta de mentir! Está na hora de contar uma mentira das grandes! Gigantificas! Isso! É hora de dar o troco! Vamos precisar de mais ajuda. Mickey, tem novidades pra gente? Brody, as estrelas Zordes estão prontas e a caminho daí. Faz elas voarem, Redbot. Com prazer! Bela arremesso. Isso! Bem a tempo! É! Estrelas Zordes Leão de Fogo, travar! Estrelas Zordes Brun Rider, travar! Preston, chama o Megasord Aço Ninja. Precisamos de toda ajuda possível. Pode deixar! Estrelas Zordes Robo Red, travar! Ativar! Giro Ninja! Megasordes Leão de Fogo, pronto! Mega Zordes Brun Rider, pronto! É ótimo estar de volta no meu Megasord! Megasord Aço Ninja, pronto! Ei, mas não temos nossas estrelas do modo Mestre. Sem modo Mestre Ninja, como vamos controlar os Megasordes? Olhem isso! Uma estrela nova! Acho que temos um novo modo, pessoal! É! Demais! O Super Aço Ninja deve ter a sua própria estrela pra controlar os Megasordes. Irado! Aí, gente! Parece que eu também consegui um novo modo. Vamos tentar! Estrela Modo Super Aço Ninja! Travar! Giro Ninja! Modo Super Aço Ninja, pronto! Esse novo modo de Megasordes é muito poderoso! Vamos ver se o Deceptron aguenta a verdade! Três contra um parece divertido! Não pra você! Vamos lá! Megasord Brun Rider, rodeio de disparo veloz! Ultrasord Ninja, combinar! Ultrasord Ninja, pronto! Estamos indo! Prontos! Ultra Ataque Ninja! A verdade é que foi um ataque forte! Mas não o suficiente! Não acredito que ele sobreviveu! Kelvin, temos que usar todo o poder! Tá! Vamos ver o que esse novo modo Super Aço consegue fazer! Iniciar ataque final! Giro Ninja! Detonador Ninja Super Aço! Energizado! Saca só! Não acredito! Um Super Detonador Estrela Ninja! Uau! Estamos prontos para acabar com ele! O Deceptron não tem a menor chance contra isso! Vamos nessa! Tenho seu melhor! Sim, nós daremos! Disparo 1 da sorte, Ninja! Ataque final! Toma! Oh, não! A verdade dói! Oh, yeah! Oh, yeah!